Vai, a coisa inflada pode ser um problema, encontre o portal Fala Pedro Ursin, muito obrigado aí pela raid, irmão Show de bola, sucesso aí pra ti, brother, obrigado demais Pedro Ursin, depois vou dar um follow lá, irmão Pô, chegou na hora, vou até jogar mais um pouquinho aqui, encerrar Tava jogando também? Tava jogando a lenda do herói Valeu, irmão, obrigado pelo follow aí Depois eu dou follow de volta lá, beleza? Tava jogando a lenda do herói, tô curtindo muito esse jogo, cara Tem esse jogo na minha biblioteca da Steam, ó Há muito tempo, muito tempo Aí eu decidi agora resgatar, e tô jogando dois jogos Comecei esse aqui hoje Ontem eu comecei Oceanhorn Muito bom, sim, muito bom, muito bom Tô curtindo demais, cara E à medida que vai avançando aqui Tu vai pegando mais outras habilidades Aprendendo a usar espada, né A dar mais golpes de espada Tá me surpreendendo esse jogo, cara Tá me surpreendendo legal Obrigado aí pela raid Obrigado aí quem veio pelo Pedro Ursin Sejam muito bem-vindos E puder dar um follow aí Pra dar uma força Eu agradeço demais Beleza, galera? Tamo junto E tem uma DLC também, né, Pedro? Pelo visto Eu vou querer conferir essa DLC também Tá mais pra frente Essa aqui é a parte Logo depois da floresta Depois que tu mata aquele gorilão lá A parte do vulcão, né Que é tipo um vulcão É, com certeza Eu vou querer pegar essa DLC aí também, velho Depois que eu zerar isso aqui Esse peixe aqui mata Ah, maneiro Vamos ver se tem alguma coisa aqui Escondida ou não Tô com medo desse peixe Não faz nada, não Massa Seja muito bem-vindo aí A galera que estiver aí Principalmente que veio aí Pela rádio do Pedro Ursin Valeu, galera Quem puder dropar um follow Eu agradeço demais Quem puder dropar um salve aí Nos comentários Dizer de onde é Pra gente se conhecendo Agradeço demais E pô, o interessante, cara Que ele vai Ele vai Vai cantando É, eu peguei o esquema agora Do Geiser Ele vai Vai cantando As paradas que vão acontecendo Ou que você precisa fazer, né A música vai Tipo, te dando dica Muito massa, velho Muito massa Muito massa Opa Quase que a Enguia Eu já tô aqui com aquele poder de vencibilidade E o do foguinho da espada, né Esses dois que eu peguei até agora Tudo é cantado Da hora demais Eles mandaram muito bem nesse jogo Eu tava falando isso agora, cara Eu fiquei até curioso Que eu não tinha prestado atenção antes Eu fiquei até curioso em saber Quem é a desenvolvedora Depois eu vou dar uma olhada Em quem é a desenvolvedora Pra... Meu irmão Tem que conhecer Tem que saber Ainda mais se for um trabalho Provavelmente é uma produtora brasileira, né E, pô, tem que ser reconhecido Tem que ser valorizado, cara Mais pra frente você pega mais Quando liberar loja Dá uma olhada Vale a pena também Pô, maneiro, maneiro A loja evolui também, né Então deve vir mais itens Pô, muito massa Tô amarradão, cara Tá me surpreendendo esse jogo Eu comprei ele há muito tempo atrás Foi logo no lançamento Por causa da nostalgia, né Desse lance de remeter muito Aos jogos mais antigos De... Né, de trazer na gente De novo esse sentimento de nostalgia E pela arte, né Eu sou apaixonado por pixel art E essa pixel art Achei muito linda Muito bonita Comprei de início por causa disso Mas nunca tinha parado pra jogar Né, abri ali e tal Um pouquinho Só pra dar aquela olhadinha Mas nunca joguei Hoje decidi parar pra jogar Irmão, tô... Tô espantado, velho Na moral Sim, em loja você pode comprar Algumas coisas É caro, mas tem Umas que ajudam muito Massa, massa Massa demais, velho E agora Estranho que a gente Não tava afundando, né Agora a gente tá afundando Eu nem prestei atenção ali Se foi alguma coisa que aconteceu Mas parece que ele tá Com a armadura diferente É isso? Eu não... Eu sinceramente não reparei Ah, tem as bolinhas aqui Igual no Sonic No Sonic e no Underboy Ah, foi o escudo? Nem reparei, velho Tava trocando a ideia aqui com vocês Opa Vou morrer afogado Vou morrer afogado Tendê moinho Aqui, vamos respirar Boa Eu nem reparei, mano Tava trocando Olhando pra tela Trocando a ideia Olhando pra... Pro chat Pro chat Eu nem reparei Então eu já sei Que agora a gente vai conseguir Ir mais a fundo Naquele lago Que tem na... Naquela primeira aldeia lá, né Onde tem a primeira loja Não é isso? Já vai dar pra buscar Alguma coisinha a mais ali Será que tem coisa ali? Ah, aqui, ó E assim, esse jogo Nem perde tempo nele ainda Só pra não pegar o gancho Ah Eu saquei também Que ia ter alguma coisa Relacionada a gancho, velho Por causa de um... Uns viézinhos Que eu já vi pelas fases Muito massa Deixa eu ver aqui Ah, eu tenho ali Um outro item Que eu não sei o que que é O que que é aquele pergaminho ali? Acho que foi aquilo ali Que eu perdi, né Ah, eu gastei a... Gastei a parada sem querer, mano O recover de energia Opa Essa fazinha d'água aqui Esse jeitinho dele nadar Tá lembrando muito Alex Kidd Falar nisso, tu... Pedro Cinto Tá ligado que... Pegaminho deve ser do dash Já pegou o dash? Não, cara O dash dá com... É com qual botão Que eu uso o dash? Só tinha o escudo A bola de fogo E o... E a invisibilidade Falando nisso Tá ligado que esse mês Vai... Vai sair o... O remake do Alex Kidd, né Cara Tá sabendo aí? Acho que é dia 24 Se eu não me engano O upgrade do escudo Ah, saquei É, o que justifica, né Foi a última coisa que aconteceu ali Que eu não prestei atenção Depois eu vou até rever a live Pra ver o que aconteceu Aqui embaixo d'água Eu não consigo dar nenhum golpe não, né Pra matar esses peixes Pô, eu tô hypado nesse Alex Kidd aí, cara Que eu joguei muito na época de Master System E ele vai vir um remake Vai vir a versão original também, né E porra, vai vir com... Muita coisa nova, né A versão remake Eu tô hypadão, cara Hypadão Muito massa mesmo Abaixo d'água só anda mesmo, né Mas Tentar avançar aqui Achei que tinha alguma coisa aqui, não Já tem um checkpoint ali Isso aqui, nada Só dar uma respirada aqui Deixa eu voltar ali e pegar o... Nada pra cá Esse slimezinho Ruim de morrer, né Esse tu taca a bola de fogo nele Ele fica sendeado E acho que te dá até mais dano Tem uns bichinhos que não dropam nada Se tu taca fogo ele fica mais rápido Nossa, aqui Sabia assim Tinha alguma parada diferente nele Achei que ele dava mais dano Ih, eu não parei pra respirar ali Acho que vai dar ruim Vai, vai Vai, vai Tô batendo espinho Porra, aqui tá igual angry bird Essa partinha Massa Pedro sim, irmão Tudo de bom Quando quiser é só aparecer Tamo junto Tamo junto, irmão A minha glória Obrigado.